Maravilha, Dada tá rezando em pleno carnaval, mas nem chegou ainda, quarta-feira de cismo. Mas eu tô rezando, eu tô rezando, porque eu tô vendo muita deficiência, muita franqueza no meu galão. Então não tá dando nem pra dar esse brilho todo aqui, que tá bonito, tá não? Tá feio a coisa. E no América, Ronaldo? Tranquilo, a contrária do Dada, maravilha, eu tô feliz da vida, porque tá chegando gente boa no coelhão, mais uma vez. Olha, deixa eu falar disso no programa. Amulgão, o senhor chegou atrasado ou não tava ressaceado? Ah, tem uns lances rolando na cidade aí, né, meu irmão? É, assim. É, o povo tá chegando muito pra cá, tô meio ressaceado do ano passado. Do ano passado? Apesar de não beber ainda, mas temos possibilidade, porque tem gente treinando na toca da raposa. Uau! Tem gente voltando também, tá me dando a confiança melhor que eu futebol apresentando na mão. Eita, nossa, então daqui a pouquinho fica aí com esse carnaval da bancada. Já falei dele, eu só tô pensando. Felicidade, eu só tô pensando voltada. Tranquilo, vamos parar na câmera. De volta, gente, o Gão brincou que ele tá ressaceado, mas eu tô aqui pra atestar que o Gão é um cara de família, o Gão é um cara que não bebe, ele tá ressaceado do que aconteceu no ano passado. Nossa, pelo amor de Deus, é pra esquecer 2019, mas pelo menos tem essa festa aí, uma festa bonita, do povo na rua, povo brasileiro feliz, alegre, pelo menos um pouquinho de alegria, o povo brasileiro tem esse direito. Exatamente, principalmente Belo Horizonte, um dos polos aí do carnaval. O Gão foi pra rua com o Fael, esse sim eu já não posso falar a mesma coisa que eu falo pro Gão, me prometeu que ia estar aqui hoje de manhã pra me entregar um negócio, apareceu até agora. Mas, não vou entregar, colega, não, né, filho, né? Não, 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 não. Fael, fica à vontade, você tá de folga. Tá ali na força de pena, descendo o bloquinho ali. É, falando em bloquinho, vamos acompanhar um pouquinho, porque a gente vai mostrar ao longo do programa, desse bloquinho do Canela que vocês foram, né? Vamos pra cá. Acompanha aí. Pessoal, igual o Dadá Maravilha, o Jair Bala, que é mais de idade, pode vir pro bloquinho também? Pode, com certeza. Qualquer idade. Qualquer idade. Fala, ô Dadá, vem, ó. Ô Dadá, vem pra cá, nós estamos te esperando aqui, Dadá. Ô Jair, vem pro bloco também. Opa! Olha, ela é direto da França, hein? Tem. Cru, zero. Do Galo. E do Atlético, aprendeu alguma? Galo doido. Essa fantasia é de santo? Não, é de anjo. Não é de santo, então? Não, porque eu não sou santa. Sabe o que eu gosto? É que o próprio folião deixa você sem graça. Deixa. A moça deixou, não me deixou. Quebrou o fael, né? Quebrou o fael. Pra fazer graça. É, bem feito, né, Ronaldo? Pois é, ué. Você viu que o pessoal nem aventura te chamar, sabe que você é um cara, você não gosta disso. Se me chamar é complicado pra eles. É, complicado. E já você, Dadá, recebeu um convite. Vai recusar? Não. Você vai no carnaval ou não vai? Não, eu sinceramente tô com um problema nos rios. É melhor ficar com casa, tranquilo. Tô com problema nos rios. Não vou tentar, Deus. Uma artrose, artrosezinha. Eita, não dá pro rei. Tá queimando a perna. A artrose. É, gente. Então, sem Dadá, mas vai ter mais Fael e o Gão e muito mais. Tem o Bolt entrando na justiça contra o Galo. A gente vai falar disso. Tem chegada na América. Esse carnaval tá agitado. Fica aí com a bancada. É isso aí, já falei. Vamos, gente. Não tem problema. Muito bem-vindo aqui no Facebook. Agora tá reforçando e ó. Vamos de volta. Lembrando que a gente também tá ao vivo no YouTube, viu? Então, você que tá conectado nos bloquinhos e também ali no seu celular, também pode assistir a gente pelo YouTube, comentar o programa. Tá da maravilha. Você que é um cara bom de memória. Ai, meu Deus. Complicou. Isso aí, Dadá. É o seguinte que eu tô querendo te dizer. O que você lembra da magnífica passagem do Michael Bolt no Atlético? Vem cá. Ele tá processando no Atlético. O Atlético tem direito de processar ele também? Será que pode? Uai. Então, você já deu a notícia aí, né? O Bolt tá processando o Atlético, entrou ali pra uma rescisão indireta. Foi anunciada a dispensa do jogador. E aí, ele tá pedindo na Justiça do Trabalho a rescisão indireta, cobrando os valores que ele ia receber até 2021, quando venceria esse contrato com o Galo. Olha o que ele tá cobrando, Dadá Maravilha. Salário atrasado, luva, que é aquela premiação por assinatura do contrato, direitos de imagem, vou falar etc, porque eu também não sei o que é mais que ele tá cobrando, mas tem mais coisa. E é isso aí. Só vou te dar um número pra você comentar agora em cima do Bolt. 28 jogos no Galo, 9 como titular, atacante, marcou 2 gols e deu 5 assistências. Dadá, é com você. Eu não tô defendendo no Atlético, não, mas eu não entendo esses direitos que o jogador tem tanto. Na minha época, ele não tinha esses direitos, não ganhava nada. Só tinha dever, Dadá. Só tinha dever. Agora, só tem direito. Agora, o Atlético não pode cobrar pelo que ele não fez pelo Atlético também? Pois é, Dadá. Isso que eu ia te perguntar. Você, como goleador, câmeras no Dadá, meu time? Câmeras em mim. Câmeras nele. Você, como goleador, você participasse de 28 jogos, que fossem 9 como titular. Quantos gols você garantiria? Ó, se eu falar a verdade mesmo, vamos dizer que eu sou mascarado. Eu vou descer pro meu adversário e falar por mim. Quantos gols Dadá faria o gol? Ah, Dadá, você foi campeão pelo Atlético, você foi campeão pelo Internacional, você passou pelo futebol carioca e estava naquele time que revelou o Zico, né? Foi a terror dos corintianos quando jogou no Ponte Preta, né? É difícil, mas só completando o que o Dadá falou em relação a essa questão dos jogadores terem muitos direitos, está na hora também da Justiça do Trabalho, da CBF, do Tribunal de Justiça do Trabalho, longe de mim, querer defender o Atlético. Não é isso, é porque a gente passa por problemas. A gente vê o Brasil hoje numa terrível crise, principalmente nessa parte aí do futebol, está na hora também dos atletas entenderem que eles têm deveres, responsabilidades. Você recebe o direito de imagem, tem que passar também uma imagem positiva para a sociedade e boa parte deles não passa isso. Ronaldo Luiz está aqui, foi jogador, Dadá foi jogador, dois vitoriosos campeões, o Ronaldo campeão pelo São Paulo Mundial duas vezes, né? Duas vezes pelo Libertadores também, campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, hoje representam a América aqui. Esses caras antigamente eram cobrados e correspondiam dentro de campo. Hoje você cobra o jogador, o jogador faz grupinho dentro do clube, racha, elenco e tal. Está na hora dessa coisa mudar, começar a mudar aqui no país, começar a parar de passar a mão na cabeça do jogador. Eu estava conversando com o Dada exatamente sobre essa questão do Bote estar entrando na justiça. Ele tem todo o direito, ele tem todo o direito porque o Brasil dá essa abertura, é claro. Mas agora, é importante o atleta, que eu concordo com o que o Gon está falando aqui, é importante o atleta também saber das suas responsabilidades também. E agora, eu compartilhar com o Dada aqui, Isabel, aqui, isso eu tenho certeza absoluta que é a orientação do empresário, porque o olho grande desse negócio aí são os empresários, porque eles querem ganhar além daquilo que realmente eles têm direito. Isso é orientação, eu posso ter certeza, que talvez o atleta, ele não entraria na justiça contra o clube, se não fosse a orientação do empresário. Agora, o Bote, ele veio e correu bastante no Atlético, isso aí é exatamente. Nem isso. O Faio tem até um apelido para ele, né? Michael Lesman. O Faio está aqui, eu não vou replicar isso. No treino, ele correu no treino. Mas é o seguinte, o Gão correu também da resposta de quantos gols o Dadafari em 28 jogos. Mas eu falo. Ah, uns 45. Fala aí também. Quantos jogos ele faz? 28 jogos, quantos gols? 28 jogos, no mínimo 56. Não, um por jogo é garantido. Dois gols com o Paísio. Um por jogo é garantido. O que é isso? Um por jogo garantido, 12 de cabeça, por aí, acho que é um número bom, né, Dadafari. Eu estava vendo que você está com moral, né, Dadafari. Eu gostei de tudo, mais e mais. O Gão, se eu você botasse 18 gols de cabeça, eu ficava mais satisfeito, porque era o mínimo que eu ia fazer. É, o Gão, é a humildade, é uma das premissas do Dada Maravilha. Agora, Dadafari, além dessa situação com esse atacante, né, Bolt, tem também o Climão, que ficou ali depois da eliminação precoce aí da Sul-Americana. A gente ainda continua repercutindo, vamos falar de alegria hoje, mas ainda tem esses rescaldos, né, galera, dessa eliminação. Vamos ver, porque o torcedor ficou na bronca. Hoje em dia está muito fácil ser jogador do Galo. Saudade de inúmeros do Prato. O Di Santo podia ver uns vídeos dele para ver o que é centroavante. O cara não volta, não ganha no alto, tem bola nele, ele erra, ele não consegue finalizar. Infelizmente, o Di Santo pode ir embora do Atlético. Di Santo, vai embora, meu amigo. Pelo amor de Deus, o que você quer, eu vou fazer uma vaquinha, some do Galo. Pelo amor de Deus, Di Santo, vai embora, Di Santo. Além de você não fazer nada, você atrapalha, some do Galo. O time está precisando de ganhar o jogo, não é o jogo, colocar três zagueiros, está pior que a mágia. Pelo amor de Deus, Di Santo, por favor, eu vou fazer uma vaquinha para você sair do Galo, pelo amor de Deus, cara. Some, Di Santo, some, some. O seu empresário é muito forte, cara. O que o Lugão quer que marque aqui? Só um minutinho, o Dadá vai comentar. Não, 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 volta um minutinho aí, né, volta um minutinho, vamos lá. Volta aí que o Lugão quer comentar. Se o povo feliz, olha que povo feliz, né. O Dadá, você vai ter, aí, ó. Olha só, olha só que feição alegre, sorridente, olha só, esse olho que brilha mediante a grande apresentação do time, né, o time de primeira, como eles falam. Olha, olha, olha isso aqui, velho. O menino está até com olheira. Gente, olha, olha que dó desse povo. Olha que povo sofrido, Ronaldo. Olha que povo sofrido, Ê, ô, vida de galo, povo marcado, Ê, povo sofrido. Olha isso, bicho. Que povo sofrido, o Dadá. Dadá, pode vir, tem o direito de... Esse susto, eu sou sofrido demais, né, aí. Olha pra você ver a cara dele. Você vê o Dadá levantar da dor que ele tá sentindo. Eu vou só falar, torcida triscando, eu amo vocês. E eu sei que a recíproca é verdadeira, porque eu mereço. Agora, eu queria dizer uma coisa. Gente, não deixa o galinho passar vergonha, não. Olha o que o torcedor falou. Eu tenho que bater palma pra ele. É verdade. Pô, nós jogadores, temos que treinar, temos que buscar a perfeição. Eu, por exemplo, não dava menos de 50 cabeçadas num treino. Por isso que eu sou o melhor do planeta. E a gente falou do Bolt hoje, mas o de Santo também é uma preocupação. Vou te acompanhar aqui. Olha como é que ele tá bonito, gente. Cala a mão. Nossa senhora, eu vou te acompanhar aqui, coitado. Tá tudo combinando aí. Porque você fez ele levantar e ele já falou que ele tá com artrose, não tá podendo levantar. Coitado do Dadá. Mas ainda tem isso, tem o de Santo que não desencantou, que não tá, né? Agora, a pior é a situação minha. Eu tô vendo todo mundo criticar o de Santo. Eu cheguei ao ponto de dizer que tem Santos igual o Dadá, Darius e José dos Santos. Eu cheguei a esse ponto. Agora, eu tenho certeza que eu vou sair na rua. Vai todo mundo dar cascudo em mim e ser o saco do Dadá. Não, Dadá, você é isso. Não, não vai. Ninguém faz isso não, né, Ronaldo? Ninguém bate ainda. Você é rei do galo, rapaz. Não tem que bater em você não. Você fazia gol toda hora, Dadá. É diferente do de Santo, que não faz gol. E o pessoal não tá feliz com o de Santo, rapaz. Acho que tem que mudar o nome dele pra outro nome. O negócio tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Agora, não tá complicado, Ronaldo? O Carnaval dos Cruzeirenses, que apesar, né, o Gão, de tudo que passaram ano passado, já estão aí, continuam nos blocos, principalmente no interior de Minas Gerais. Bloco do Raposão, né? Raposão, Sangue Azul também lá de Lagoa Dourada, vários blocos. Hoje tem bloco saindo também, o Gão? Hoje tem, Sangue Azul de Lagoa Dourada. É isso aí, gente. Então, vamos mostrar um pouquinho do Carnaval Celeste. A fé foi parar ali. E a fé tava no Carnaval também. É, aquela ali a igreja tradicional do São João Del Rey, né? Essas ruas históricas que associada, fazer parafrasear aqui, associada à história maravilhosa do nosso Cruzeiro, que nesse momento passa por um dos piores momentos, né? Mas mesmo, nem por isso, a torcida deixou de ir para a rua celebrar esse prazer, esse amor em ser cruzeirense, né? Eu tive aí em 2015, Bebel, me levaram aí para a gente poder fazer esse desfile. Tava eu, o Valdir Virjão, o Cruzoeiro, o Raposão também estava, a Andresa Maia, que inclusive participou aqui do Gata do Mineiro e foi musa do Cruzeiro, em alguns anos anteriores também esteve lá. São vários blocos que tem pelo interior, né? Esse é o bloco do Raposão, São João Del Rey, tem o bloco do Raposão, mas do nosso amigo Pelé de Congonhas, o Sangue Azul de Lagoa Dourada, tem também o bloco, ai, o Cruz de Ouro, se eu não me engano, também, em Ouro Preto. São vários blocos que realmente os cruzeirenses aí demonstram esse amor e esse carinho pelo Cruzeiro. O momento é difícil, mas a gente tem que provar realmente que o nosso amor, ele vai perpetuar e por mais que a gente ouça dos rivais falando que um dia o Cruzeiro acabará, enquanto um de nós ainda estiver de pé e com as cinco estrelas cravadas na nossa alma, o Cruzeiro ainda assim existirá e essa é a grande prova de amor do cruzeirense. Esse é o próximo candidato a presidente do Cruzeiro e fala muito bem. Agora eu vou falar uma coisa aqui, posso falar? Posso falar? Ótimo, é verdade. Vou falar uma coisinha interessante aqui. Ó, o que eu vi na televisão agora, né? Ah, uma festa bacana, todo mundo feliz lá, o Cruzeiro vem de uma crise terrível e o povo tá festejando, é igual o povo brasileiro, o Brasil tá aí consertando agora, já passando por tanta crise e o povo feliz da vida, né? Esse momento que a gente vê que o povo brasileiro é mentiroso, porque fala que ninguém tem dinheiro, mas numa hora dessa aí vai todo mundo pra rua festejar, pra esquecer um pouquinho das tristezas, né, igual? É isso aí, esqueça um pouquinho. Não é igual a América, a América é sempre feliz. Mas também compensou ser um bloco da América ali, da medusa de gato pingado. Mas é elite, é elite esse mesmo. Medusa de gato pingado. Elite é diferente. Vai dar ninguém lá. Isabel, eu gosto de poupar nas coisas, né? Então ele me poupou. O que ele falou, assina embaixo. Aqui, deu o assinato em cartório. E a sua assinatura, manda tudo aí. Pronto, tá assinado. É, o Galo. O que ele falou, tá assinado. Ah, mas os livrais são assim mesmo, né? O valor de ser cruzeirense, quem sabe desse valor, desse amor, desse orgulho. Primeiro é o valor e o amor em ser cruzeirense. Depois, o nosso orgulho pelos nossos títulos. Mas o primeiro valor, sem dúvida nenhuma, é esse que passa de pai pra filho, que é esse sangue azul que corre nas nossas vidas. Agora é o seguinte, Ronaldo. Hoje você tá afiado, hein, Ronaldo? É muito amigo, amigo nosso aí. Tranquilo. É isso aí. Tamo junto. Amigos aí. Amigos, amigos, bancada à parte. Bancada à parte. É assim que funciona aqui, gente. Agora é o seguinte. Quem tá tendo motivo pra ficar feliz da vida é o time do Minas, que foi destaque nacional no troféu Tele Santana. As meninas do vôlei se destacando em tudo. Ganharam tudo. E por isso, também foram destaque nacional do Tele Santana. A gente vai ouvir o secretário de esporte falando sobre isso. O Minas sempre foi uma escola, né? Um celeiro de atletas do vôleibol. Eu acho que é o único clube que jogou todos os campeonatos e ligas nacionais. E agora, o Minas cada vez mais forte. O feminino do Minas ter o vice-campeão mundial. Tem o Praia Clube. Então, assim, o Estado nas primeiras colocações. E isso pra gente é uma alegria, né? Legal demais, né? Você vê o Minas levando tudo aí. Sem dúvida. Eu fiquei feliz demais até na entrega do troféu Tele Santana. Reconhecimento, né? Por aquilo que o Minas Tênis Clube fez. É um grande clube, sem dúvida nenhuma. Já dominou muito o vôleibol. Tanto masculino quanto feminino. Tempo passado. E tá voltando esse hegemonia. Isso é bacana demais. E parabéns ao Minas Tênis Clube. Agora, eu sinto falta em Belo Horizonte de duas coisas. Eu sinto falta do futsal. E sinto falta também do basquetebol. Bem lembrado. Eu lembro que o Olímpicos era muito forte. O Mackenzie era muito forte. O Mackenzie. Eu sinto muita saudade mesmo do futsal. Sinto saudade do basquetebol. Eu acho que são valores que a gente pode agregar pra tirar essa criançada que tá se envolvendo com coisa tão errada com morte, com violência, com drogas aí, sabe? Eu acho que o esporte, o investimento do esporte, a Lua Secretaria de Esporte do nosso estado, da nossa cidade, que a gente possa dar valor pra esses clubes, que esses clubes tenham investimento. Grandes empresários também investindo nos clubes pra que a gente possa ter equipes de basquete, mais equipes de vôlei. O Cruzeiro é uma força no vôlei. O Minas também. O Praia Clube, lá de Uberlândia, é uma força. Mas que a gente possa ter outras modalidades pra que a criançada, essa garotada, possa ter a sua atenção voltada pra o que realmente importa, que é o esporte. Quem sabe até aí dar grandes títulos pra Minas Gerais. Eu sinto muita saudade. Exatamente. Falta mesmo. Falta mesmo. Não é mais do especializado aqui. E que continue o futebol brilhando cada vez mais, que a gente também recupere o espaço. Ou voltar a brilhar, né? Porque ultimamente... Isso que eu ia falar. Que a gente recupere o espaço que Minas Gerais merece no cenário nacional, né? De uma maneira geral. Pode falar, Nandar Maravilha. E eu queria falar de Minas Gerais. E quando a gente fala de Minas Gerais, fala do melhor de todos, né? Pelé. Jogador extraordinário. Três corações, né, Belia? É. E também o Pelé do vôlei. Pelé do vôlei. Pelé do vôlei. Eu falei assim, Pelé, você é muito bom. Mas você não para no ar igual o Dada. Dada, pior que eu paro. Pô, e eu fui ver ele... E para mesmo? Ele para no ar mesmo. Aquele gol contra a Itália na final de 70. Ele subiu, subiu, parou, cabeceou e fez o gol. O primeiro gol daquela final de 70. Ele dá uma paradinha assim. O Pelé? Não tirando o seu mérito, evidentemente, mas o Pelé dá uma paradinha naquele jogo lá. Ô, Ronaldo, agora você não está precisando de bloco nenhum, de carnaval nenhum para ficar feliz. Eu estou certa? Totalmente certa, absolutamente certa. Está na liderança. Não, né? Não está não. Momentaneamente estamos aí dividindo a liderança, mas em segundo lugar, o contato é um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. É gol, é. Essa figura de linguagem, gente, chama eufemismo. Quando você dá uma amenizada ali, dividindo a liderança, não é ser líder. Hoje o programa está cultural, o programa filho. Você é questão de tempo. É engraçado. É um programa elegante. Isso é questão de tempo, viu, Isabel? Isso é questão de tempo. E, aliás, o América está aí bacana na fita. Estamos contratando bons valores, né? Falando nisso, chegou um. Você pode querer falar antes? Não, não. Por favor, você fala, porque eu vou te dar essa honra. Olha, vou mostrar aqui a apresentação do goleiro do América. Já está lá, tem três semanas, o Vitor Hugo, mas agora foi apresentado oficialmente. Vamos acompanhar. Eu recebi... Não estava esperando, de verdade. Recebi uma mensagem do Felipe sobre o interesse do América. Fiquei surpreso com a oportunidade de vir para cá. Surpreso e muito feliz, muito motivado. Porque voltar para o Brasil, ficar perto da minha família, perto dos meus amigos, poder trabalhar num grande clube que é o América. Eu fiquei muito surpreso, muito feliz. Ambiente tão bom, tão tranquilo de trabalhar. Pensei que ia ter um pouquinho mais de dificuldade. Estou tendo um pouco de dificuldade de adaptação, mas para a parte física, essas coisas, que lá na Espanha onde eu estava não era muito trabalhado. Mas, no extracampo, eles estão me dando toda a cobertura possível para evoluir cada dia, me desenvolver cada dia. E, ó, está aí o Vitor Hugo, 22 anos. Está vindo de empréstimo do futebol espanhol, mas é do Botafogo, originalmente, carioca. Não, bacana, bacana, né? Aliás, o Rio de Janeiro tem uma escola bacana de goleiros. Se ele está vindo para o América, sem dúvida nenhuma, ele tem o seu devido valor. É um jogador novo, de apenas 22 anos. Estava jogando recentemente na Espanha. Está sendo repatriado pelo América. Com certeza, Vitor Hugo, você vai dar muito certo no Coelho, porque o Coelho é um time que revela muitos jogadores. Dá oportunidade para aqueles que estavam esquecidos. Voltando novamente aí à praça, você vai ser muito bem-vindo aqui. Vai nos ajudar bastante, ok? Eu gosto é das voltas que o mundo dá. Agora, há pouco você estava me criticando, falando de festa, o povo está sofrendo e está em festa e tal. Sofrido é o americano, velho. O americano que é sofrido. Maurício meteu aquela bola. O Maurício nem quis chutar aquela bola direito, não. Chutou, o Arthur espalmou para dentro do gol. Olha lá o que os caras fizeram. Já tiraram o goleiro já, velho. Já estão contratando. Perigo, velho. O Maurício fez um gol no cara, vamos tirar o goleiro e colocar outro aí. Não, mas não é isso, não. Ele está vindo para reforçar. Para reforçar. Porque o América sempre contrata bons valores. Aliás, como a Isabel falou, nós não estamos no bloco da rua, não. Porque o América está em foco. O time que tem foco, que tem objetivo, a gente está concentrado no Campeonato Mineiro. Deixa a festa para depois do Campeonato. Você está gostando aí, né, Dadá? Eu estou gostando. Porque eu cada dia fico mais vindo desse moço. Ele fala com uma convicção, como se eu dissesse assim, o Zaibale é craque. Todo mundo sabe que ele é craque. O Pelé é o maior jogador do mundo. Todo mundo sabe. Dadá para no ar. Todo mundo sabe. Eu falo óbvio. Fala mais do mesmo, né? Mas é bom demais ver essa bancada. Feliz ao estilo do Carnaval. Porque estilo, na verdade, tem no troféu Tele Santana. E o Jacinto Salviano foi acompanhar o garbo, a elegância da galera. O Gão, vamos ver. O rei Dadá começa pelo pé, né? O reinado começa pelo pé. Tem que estar com um sapato bonito, né, Dadá? É galo. Olha lá. É doidão. Olha lá. É galo. Eu sou galo até nos pés. Foi você que escolheu o paletó e a gravata dele? Ih, não foi. Vou ter que confessar que foi emprestado. Saindo, né, para uma ocasião como essa, né, poder estar, de certa forma, mostrando o outro lado nosso também. Ver que a nossa esposa está sempre bonita, presente conosco. Então a gente fica feliz também. Claro que foi você que escolheu o figurino dele. Claro, é óbvio. É isso? Sim. Como é essa negociação, Adelzinho? Ah, tem que escutar ela, né, para ver se está bonito ou não. Como é que você faz? Você vai lá, escolhe no guarda-roupa, põe e... E aí, como é que ficou? Assim? É, tem que ser assim, senão abaixa a mim. Bate? Mentira. Pois é, está vendo aí, Jacinto? Olha só, minha esposa que me arrumou, eu tenho que revelar. Eu até procuro escolher e tento, mas não sai muito legal, não, então deixo nas mãos dela. Com certeza, ela entende um pouco mais. Quem é que escolheu? Minha namorada, né, inclusive, está aí já, marcando presença, né? Lá embaixo. Fica de olho na garganta, que é perigoso, né? É. Quem que escolheu o paletó? Foi a mãe ou foi a esposa? Acho que as duas me ajudaram. Perguntava se ficava bom ou ele foi... O tempo todo. O tempo todo perguntando. Aí, aí, ficou bom? Aí botava um, tirava, botava outro, tirava. Ficou bom. Até que chegou nesse. Se fosse por mim, eu acho que eu dormia com a chuteira, viu? E eu vim pra cá também com ela. Poxa, se pudesse, eu já estava aqui com ela hoje. Vestindo a camisa do Atlético, com certeza. Dadá Maravilha, é pra você que eu vou perguntar. Porque você viu que aí, escolhendo os estilos do Tele Santana, as esposas. E eu não sou o Leozinho Delícia, eu entrego. Você que não é um homem de uma mulher só. Você que tem várias. Aí, candidatas. Candidatas. Quem que escolhe a sua roupa, o seu estilo? Olha, eu não gosto de mentira, não. Dadazinho que me ajuda. É meu filho. É, tá ótimo. Ele que eu pido. Saiu bem, saiu bem. Porque depois, se a filha do Dadá Maravilha, lá que até apareceu ali com aquele sapato bonito, se a filha descobre, estando de candidata, ela liga pra ele na hora, brigando. Então, eu vou mudar de assunto aqui. Que estilosa mesmo estava a criançada que a Moeba levou pra acompanhar o Oscar do Futebol Mineiro. Foi uma diversão pra família toda. Igual a Moeba, né, gente? Que é a escolha certa. É só abrir o potinho e aí a mágica já começa. Você decide como quer brincar. Puxa, estica, mistura, faz balões do jeito que você achar melhor. E já sabe como é, né? Dá pra brincar onde quiser. Olha só, vou te dar até uma ideia. Chame seus amiguinhos, um com cada cor. Aí faz um arco-íris ali da massinha de brincar. Legal demais, né? É a turminha da Moeba em ação. Tá dentro? Agora a diversão continua no Carnaval da Bancada. É, a fase tá brava. Eu fui eliminada a primeira fase da Copa Sul-Americana. Ô, Mani, eu perdi pra Tom Benz. Vou ter que encarar uma Série B. Mas tem uma possibilidade aí, velho. Tem Carnaval. Tem Carnaval, né, irmão? Tem Carnaval. E a possibilidade do bloco VPC. Bloco, como é que é o bloco VPC? VPC, irmão. O que é o bloco VPC, o Galo? A volta por cima, né, irmão? A volta por cima. Tô nesse bloco. Que aí é aquela bateria, né, irmão? É o povo lá atrás do drivalet. Bloquinho atrás do bloquinho. Vamo que vamo, vamo que vamo. Não tem problema. Não tem de sol, tu não tá aqui. Não tem hobby, é só dando aquela lentidão. Tá lembrando de algum problema do Galo Carnaval? Não, né? Só festa. Não, só festa. Só farrear. Só farrear hoje. Não esquecer os problemas do Galo. Eu preciso beber quantos copos desse dele? Um, cinco. O time ano passado foi mal pra caramba. Me colocou hoje numa fase difícil e tal. Quanto desse aí que eu tenho que tomar pra poder ficar legal e esquecer o mau momento? Uns dez. Tô lembrando de você. Aqui é o Galo Doido. Ele vai subir no centenário campeão. Tá faltando um chão do Carmel. Tá faltando um camisa dez. Com a ousadinha. Com a ousadinha. Segura aqui. Mais um lateral bom. O que você tá arrumando no Carnaval aí, velho? Vim capacear. Ó, velho. Pelo menos... Eu tô curtindo também. Pelo menos é que eu subo, né, velho? E aí, vamos curtir o Carnaval? Vamos, vamos. Você vai colocar seu bloco na rua? Não, não, não. Não, você é Tosso Pochettino. Ó, até Chicaneló, sou o Galo Doido. Ah, tá. Tá Galo Doido nesse Carnaval. Eu tô zoando. O Galo esteja pra trás lá no Instagram, lá, ele ficou doido comigo. Você me zoou? Zoei. O que você falou no Instagram comigo? Ah, não lembro, não. Pessoal, eu gosto da Dada Maravilha, o Jair Bala, que é mais de idade. Pode vir pro bloquinho também? Pode, com certeza. Qualquer idade. Qualquer idade. Fala, ô, Dada, vem. Ô, Dada, vem pra cá. Nós tô te esperando aqui, Dada. Ô, Jair, vem pro bloco também. Você nasceu aonde? Qual o país? Ah, somos da França. Na França? Sim, e gostamos muito de Carnaval. Vocês conhecem o Cruzeiro? Sim, mas... Opa! Olha, ela é direto da França, hein? Cru. Zé. Lô. Do galo. Do Atlético, aprendeu alguma? Galo doido. Fuimos ao Estadio Mineário para ver Cruzeiro e outro equipo. Qual bloquinho que você quer ver, assim? Galão campeão do brasileiro, o bloquinho da Copa do Brasil com emoção. Qual bloquinho que você quer ver? O bloquinho da Copa do Brasil, né? Porque o bloco da Sul-Americana já... Mascou, não teve, né? Tô até trajado já, de galo. Aqui, ó, galo pura, aqui, ó, na veia. Mas aí o copo é o líquido, é azul, mano. Ah, não, é a cachaça que é a azul só, mas... É, mas se beber cachaça azul, é pra ele gostar de cair, tomar uns bombos, né? É verdade, mas é verdade, vou parar de beber, senão cai. O senhor vai pro bloco do Galo da Madrugada? Vou, é claro, todo ano eu vou. Esse é o melhor bloco? Claro, esse é o maior bloco da terra. Tá no Guinness, o maior bloco do mundo. Quanto que é? Isso é barato, Mara, conta. Quanto que é? Cinco reais, cara. Cinco reais? É... Três por seis, vamos lá, seis por um, pode ser? Seis por um? Nove, seis por um, dois por nove. Dois por nove, pode ser. Seis por um, pode ser? Dois por nove. Pode ser, não é? Dois por nove, fica mais barato. Fica mais barato. Ó, velho, olha só, dando um rolezinho na Savasca, eu tranco com a Juliana, filho do Sábado, é honrosa. Isso, eu sou meu. Porque foi eliminado na Surra Americana. Surra Americana. Surra Americana. Surra Americana, daqui a pouco tem Mineiro Clássico aí, a gente vai... Marcelo Moreno voltando. Marcelo Moreno voltando, eu ouvi falar do Diogo Barbosa também. Será, velho? Ricardo Goulart, vamos ver. Pinta por aí. Tem que reestruturar o time, deixar só pros moleque não vai dar não, tem que chamar os espelhinhos. E nós vamos colocar o bloco na rua, velho. Vamos colocar o bloco na rua. Essa fantasia é de santo? Não, é de anjo. Não é de santo, então? Não, porque eu não sou santa. O Fael foi todo Zé Graça ali, né? E eu quero que você... Tomou uma. O conquistador ficou na prova. Mal hoje em dia, vou te falar uma coisa, a mulherada hoje em dia tá... Tá complicado. Cheio de resposta, cheio de pé, lógico. Ó, tá dando... O Fael realmente era assim, ó. Segura suas cabritinhas, porque os cabritam soltos. Hoje é o contrário, né? É, os cabritas tão arredinhas, as cabritas tão passivamente, porque a mulherada tá feia. Ó, ó, não vamos começar. Isso é brincadeira, viu, gente? Porque daqui a pouco tão falando, ah, tão chamando mulher de cabritas. Não, 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 não. É, os cabritas, as cabritas é um modo de falar... É um modo de carinhão. Mas é bom sempre explicar agora, né? Porque dá mais hoje qualquer coisa que fala, né? Agora fica um trajado com tudo. E também porque não tem que ter regra no flerte, não, véi. Se a menina tá afim, ela tem que chegar no cara mesmo, né? Se o cara tá afim, ela chega com respeito, evidentemente, né? Exatamente. E tal, mas se a menina tá afim, ela tem toda a liberdade do mundo. Faz parte, né? Faz parte, é. Afinal de contas, não é não. Pra homens e mulheres. Não é não. Não é não. Exatamente. Igual eu nesse carnaval. Comigo não é não. Eu tava pulando carnaval de boca, o cara chegava, o Gão, o Gão, o Cruzeiro vai... Não é não. Não quero falar de futebol. Isso aí. Muito bem, o Gão. Eu acho justo também, porque esses meninos também merecem descanso. Tá doido, 24 horas falando desse negócio. É, uai. Agora é o seguinte. O Fael... Gão, maravilhoso. Eu tô até pra pé de você. O Fael tá doido pra entregar o Fael, véi. Coitado. O Fael tá doido pra entregar o Fael. Ele foi até ali, sul-americano, o jogo, com o Lirão. Bom, achando que não ia virar um sim. Mas o não continuou sendo um não. Só que a expectativa era outra antes do início do jogo. Aquecimento de carnaval é aqui no Independência. Agora é saber se nós vamos sair no bloquinho dos eliminados ou dos classificados. Noito, 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 noito! Se o Galo conseguir essa virada histórica hoje, faz uma promessa pra gente. Você faz o quê? Nossa, promessa? É. Então eu dou um beijo no meu marido, de louco. Tá difícil beijar assim, irmão? Não, não. O Tizão tá tendo que fazer três gols pra conseguir um beijo na boca. Não, não. Qualquer resultado eu vou ganhar um beijo do mesmo jeito. Qual a oração que você faz quando tá precisando? São Judas. Como? Me ensina aí. Uai, São Judas, antes era São Vítor, né? Agora não tem mais São Judas, né? São Judas. É, ele é o que atende às causas impossíveis. Na hora do aperto, é ele que... Hoje tá praticamente impossível? Não tá por causa que eu trouxe ele comigo aqui. Maravilha. Nem São Judas resolveu. Nossa, e olha que São Judas nunca falhou, né? Isso me deixa preocupado. Agora eu queria também falar uma coisa. O Atlético Mineiro só tá dando tristeza. Não consegue vencer times pequenos. Esses time aí, a partilharia era no mínimo três. Por isso que eu falo placar de quatro, mão cheia. Porque eu penso que o Dadá vai jogar, sabe? Desculpa a falta de modéstia. Mas eu tô me enganando. Mas agora eu vou cair na real. Vou saber que o Galo não tá merecendo esse apoio do Dadá. Mas que eu vou rezar, vou. E vai continuar cobrando. Eu vou continuar cobrando também. Eu sei porque o Atlético não ganhou. Na hora que virar pro Stanley, a gente vai revelar o porquê que deu ruim. O Stanley hoje tá engraçadinho, tá rodando os corredores. Feliz da vida, a gente vai saber porquê no programa dele. Já encontrei ele hoje de bermudinha, o Galo. Ah, é floral? Não era floral não, mas tava de bermudinha. É porque o Atlético acionou um santo. A gente vai revelar o santo que foi revelado no programa. Daqui a pouco. Segura aí na audiência. Eu vou falar pra vocês o que deu ruim do Atlético. O que não deu certo essa classificação. Por que não contrataram o Tom Cruise? Porque missão impossível é com ele. Nossa! É com ele, pô. Vai, Dadá. Tem que contratar o Atlético. Você merece resposta. Isa, Isa, Isa. Já tô feliz que ele tá lembrando, meu irmão. Vamos lá. Isabel, eu tô preocupado. Nosso amigo tá aqui. Eu tô achando que ele vai puxar a corda no meu pescoço. Vamos ver. Nossa amiga é o Stanley. Daqui a pouco. Vamos ver. Eu tô achando que ele vai puxar a corda no meu pescoço. Esse Stanley. Como é que é o nome dele? O quê? Stanley. O Stanley vai for certo. Isso aí. Muito bem. Seguinte. Fulgão, falando em corda no pescoço, a situação do Cruzeiro continua muito complicada. E craques aí do passado, inclusive campeão de Libertadores, no troféu Tele Santana, claro, curtindo a festa, mas aproveitando também pra apostar no time Celeste. A gente torce que sim, né? A gente que tá vendo por fora sabe que é muito difícil, né? A reconstrução, um time, o tamanho do Cruzeiro cair, mas a gente vai torcer sempre. Não tem como. Opa! O Da Silva, além de ser um craque no campo, foi campeão pelo Cruzeiro. Jogamos juntos, né? Jogou junto, exatamente, com o Ronaldo Luiz, foram companheiros de equipe, campeões pelo Cruzeiro também, né? O Ronaldo hoje representa o América, dá muito valor também pelo América, é torcedor do América, porque o América foi quem deu grande oportunidade pra ele. E o Da Silva sentou nessa bancada aqui, né? Meu amigo, muito obrigado por você ter sentado aqui. Representou bem, né? Muito bem o Cruzeiro, precisei de uns dias de folga, precisei buscar a família na praia, ele representou aqui, muito bem mesmo. Apenas a critério de informação, Marcelo Moreno nesses dois dias não teve atividade na toca, né? Pros outros jogadores, mas ele quis treinar, ele esteve na toca, ele treinou e o Robinho já pode já ficar à disposição do Adilson Batista nessa próxima semana. Ou seja, no próximo final de semana, o jogo contra o Uberlândia, começa talvez a se montar aquele time que a gente acha o ideal pra temporada. A respeito do Dedé, muita gente perguntando sobre o Dedé. O Dedé, ele tá se recuperando daquela lesão que ele teve ainda, porque ele sentiu dores no jogo contra o Corinthians no ano passado, né? E ele tá se recuperando de maneira particular. Pediu licença, não remunerada ao Cruzeiro. E depois que ele se recuperar, ele vai sentar pra conversar com o seu gestor e não se surpreendam se ele também reintegrar o time do Cruzeiro, que vai ser sem dúvida nenhuma, por mais que a gente tenha aquela má vontade com alguns jogadores que jogaram no ano passado, caso do Edilson, por exemplo, da lateral direita que tá lá, o Dedé que pode reintegrar o grupo, gente, é reforço pra Série B, pra gente voltar pra Série A com muito mais força. E aí também dá força pros meninos pra eles continuarem bem na carreira deles. E você tá confiante nessa permanência do Dedé, o Gão? Eu tô confiante, eu tô confiante, né? Muita gente sabe que quando é pra criticar, eu critico mesmo, eu desço a rei, dou chibatada aqui na bancada mesmo. Mas eu acho que realmente é um fortalecimento pra nossa defesa, né? O Adilson Batista tem muita dificuldade de alinhar ainda, principalmente porque falta peças importantes. Eu acho que as falhas que o pessoal tem comentado sobre o Léo e também os vacilinhos que o Catar tem dado de vez em quando, vem porque a gente tem uma defesa que é meio desguarnecida. Eu não acho que o João tá indo muito bem, o Machado tá deixando muito buraco também, então a bola chega o tempo todo, então os caras acabam o tempo todo também tendo que trabalhar muito. Então, Dedé, Robinho e Marcelo Moreno, se confirmar o Dedé, o Robinho é certo que vai jogar e o Marcelo Moreno também. Confirmando o Dedé, eu acho que a equipe fica muito forte pra esse ano. E o Dedé tem mais é que ficar no Cruzeiro mesmo, porque afinal de contas ele caiu com o Cruzeiro. Então tem que ficar. E olha, o Marcão, o goleiro do Palmeiras, quando o Palmeiras caiu pra Série B, o Marcão foi primeiro a falar, não sai do Palmeiras enquanto não voltar pra Série A. Isso que é a humbridade, isso que é uma pessoa, você tem caráter. E você tem caráter, Dedé. Fica no Cruzeiro, não sai não. E na época o Marcão tinha uma proposta pra ir pra Premier League, jogar na Inglaterra, ele não foi jogar na Inglaterra e ficou no Palmeiras. Subiu com o Palmeiras. Exatamente. Então esses jogadores que saíram aí em debandada aí, que a torcida do Cruzeiro não se esqueça, nem os dirigentes do Cruzeiro, e que a gente possa dar valor pra quem ficou e tá ajudando a reconstrução. E isso vai contar ponto em favor dele. Claro, lógico. Se ele já é ovacionário pra torcida, vai ser mais ainda. É, agora não tá acertado não. Profissionalmente e pessoalmente também, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí, gente. Agora o seguinte, lá no Galda da Maravilha, o pessoal folgou sexta, depois da eliminação, apesar da vitória, né? Tem que lembrar que o Atlético venceu, mas não levou a classificação. E folgou sábado também, voltou a trabalhar ontem e hoje o Lauro já tava lá na cola pra saber todos os detalhes do Atlético. Fala, pessoal da bancada. Amigos do Alterose Esporte, é carnaval, mas não tem nada de folga por aqui não, viu? O Atlético trabalhou ontem no domingo e voltou a treinar hoje aqui na cidade do Galo. Um treino fechado pra gente da imprensa. Só o aquecimento foi liberado. É a reta final de preparação pensando no jogo da Copa do Brasil. Um jogo que vai ser muito complicado também fora de campo, na logística. Olha só, o Atlético viaja amanhã, às 10 horas da manhã, em voo fretado, com destino a Juazeiro, no Ceará. Pouco mais de duas horas de voo. Depois disso, são quase 5 horas de busão até chegar à cidade de Afogados da Engazeira, onde o Atlético enfrenta o time da cidade. Sobre a equipe, só uma mudança deve acontecer em relação ao time que foi eliminado na Copa Sul-Americana. O zagueiro Hever, substituído no último jogo, continua com dores na coxa esquerda. Com isso, o volante Alan, que tá disponível agora, deve retornar à equipe. Lembrando, então, que Atlético e Afogados se enfrentam nesta quarta-feira em Pernambuco, na cidade de Afogados da Engazeira. Lembrando outra coisa, nesta fase da Copa do Brasil, não há vantagem do empate para a equipe que joga fora de casa. Ou seja, se quiser ficar com a vaga direta, o Galo tem que vencer a partida. Ok, Bel? Volto com você. Ok, Laurinho, tá falado e olha só, você viu, né? Tem que vencer, não tem outra alternativa. Você acha que o esquema de três zagueiros vai funcionar de novo, igual foi o último jogo? Pelo amor de Deus, nunca mais na minha vida eu quero ver três zagueiros na história, três zagueiros na história do Clube Atlético. Ih, vai ver muito ainda. Pelo amor de Deus, não põe três zagueiros não, senão o Dadá infarta. Mas ganhou o Dadá? Ah, ganhou, mas podia ter ganho de três, quatro, pô, vai ficar com um lá. O Atlético só tinha atacar, 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 e pra quê botar três zagueiros? Pelo amor de Deus. Então, a gente ainda vai tramelar, hoje não é o dia da tramela, mas você não aceita outra coisa que não seja vitória. Eu não aceito, eu não quero vitória minúscula não, gente. Eu quero é mão cheia, eu quero é mão cheia. Tá vendo, Ronaldo, como é que são as coisas? Tá certo aí, falou quem pode, né? Baiano ousada na rua, o Dadá ousada aqui. Boa, 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 boa. Não tá rolando agora, inclusive, tem um amigo nosso lá. Tem um amigo nosso lá, divide bancada com o Dadá, quero entregar os amigos. Agora falando em amigos, ô Bela que tá no ponto aqui, eu já posso chamar meu grande amigo? Grande mesmo, como se eu pudesse falar. Já posso chamar? Então, eu vou chamar meu grande amigo que tá alegre, Staley Guzman. Querida bebê, é uma melhor...